Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Seguinte meu povo, vamos falar sobre essa pausa pra data FIFA, né? É o início ali das eliminatórias pensando na Copa do Mundo de 2026, um momento muito importante pras seleções começar bem toda essa caminhada. É uma pausa agora pros times, né? Já que a gente tem finalmente a regra no futebol brasileiro, que a partir do momento que se pausa pras seleções jogarem, os times também pausam pra não ficar aquela série de desfalques. Eu quero ver o que a dona CBF vai fazer, levando em consideração que o Atlético tem tantos desfalques pro jogo contra o Flamengo. O mais óbvio seria pelo menos um, dois dias de adiamento desse jogo contra o Flamengo. Porque aí o Canobre chegaria, a Esquivel chegaria, a Isapel chegaria. O Roque tá suspenso, deixa de lado. Aí o Vidal chegaria. Então, assim, é um cenário que o Atlético, ele deveria lutar pra que pudesse ter um time mais reforçado e um dos jogos mais difíceis do campeonato, que é jogar contra o Flamengo fora de casa. Mesmo o jogo não sendo no Maracanã ainda, é um jogo que a gente vai enfrentar um Flamengo empolgado pela vitória contra o líder do campeonato. Um Flamengo querendo entrar de vez nessa briga pela competição. O Atlético deveria jogar o máximo reforçado possível, porque a gente sabe que é um dos jogos mais difíceis. Mas eu penso nessa pausa pra data FIFA como seguinte fato. O que acontece quando um time, ele tá tomando uma pressão muito grande numa partida de futebol e a bola vai no goleiro. O goleiro cai, segura e finge que tá machucado. Por quê? Porque é aquele momento pro time esfriar, se olhar e se entender. E eu acho que é muito isso que o Atlético precisa fazer no momento. O Atlético precisa se olhar e se entender. Porque é um Atlético que... Ele não sabe o que que tá acontecendo. A impressão é essa. Elenco, jogadores, comissão técnica, parece que eles não têm a resposta porque os resultados não estão vindo. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que no final das contas ninguém tem. Sabe? Então, é um momento de parar, respirar, porque eu tô começando a suspeitar cada vez mais que o problema não seja não necessariamente dentro de campo, que o problema seja aqui. Eu acho que, assim, é um sentimento que mentalmente o Atlético, ele tá cada vez com mais dificuldade de manter resultados. Mentalmente o Atlético tá cada vez com mais dificuldade de ser competitivo, sabe? Durante os 90 minutos. Óbvio, o Atlético tem recortes muito bons durante a partida. Mas sempre mostra uma fragilidade. E o Atlético, ele alcançou os títulos que ele alcançou. O Atlético conseguiu as conquistas que ele conseguiu muitos momentos por esconder suas fragilidades. O time de 2021 tinha muitas fragilidades. A gente deixou essas fragilidades de lado e parecia até outro Atlético quando jogava a Copa Sul-Americana. O time de 2018, de 2019, mesma coisa. Vestia uma capa, vestia uma fantasia do time mais forte do mundo e parecia que acreditava naquilo. Só que o time de 2023 parece que todas as fragilidades são muito escancaradas. E até quando o time tem recortes muito positivos essas fragilidades aparecem. O segundo tempo contra o Galo é excelente. Ah, mas foi na bafa, irmão. Excelente o que a gente fez no segundo tempo contra o Galo. Só que, pô, aí a bola não entra e a gente tomou o gol no primeiro tempo. Então, acabaram sendo suficientes esses nossos recortes de jogo. Então, eu sinto que essa parada técnica vai ser muito boa pro mental dos jogadores. Pra esses jogadores, eles terem uma pausa também, um respiro. A expulsão do Fernandinho, cara, me assusta. Ver o jogador que é, o líder que é o Fernandinho, o Nandinho, desequilibrado. Por que ele tá vendo isso? Porque, realmente, o Atlético já não tem equilíbrio. O Atlético tem momentos muito bons e momentos extremamente frágeis. Não é um time sustentado. E que pilar falta pra esse time ser um time mais sustentado? Que pilar falta pra esse time ser um time mais capaz? Mas, eu acho que é o pilar mental. Porque, taticamente, independente de qualquer coisa, é um time organizado. Ah, tem falhas. O Galo conseguiu explorar nosso lado direito com muita facilidade no jogo. Tem. Mas, de maneira geral, é um time bem organizado. Tecnicamente, acho que a gente tem bons jogadores. Olha os jogadores que a gente tem. Roque, Fernandinho, Canóbio, porra, vários. Os Apelles chegando agora, Esquivel, Vidal. É um time bom. O Atlético tem, pelo menos, 11, 12, 13 jogadores ali bons de verdade. Pra mais, né? Pra mais. Acho que dá pra botar 15, 16. Fisicamente, eu acho que também é uma suspeita que pode estar existindo uma ruptura nesse pilar. Pela quantidade de gols que o Atlético vem sofrendo nos minutos finais. Mas, vamos supor que tá tudo bem. Então, sobra o mental. O pilar mental do Atlético, ele precisa ser revisto. Ah, o pilar mental do Atlético seria resolvido, por exemplo, com um diretor de futebol dando suporte ali ao trabalho da comissão técnica? Pode ser. O pilar do Atlético, ele desmoronou porque confiavam muito no Filipão e agora não tem essa peça de head coach? Eu acho difícil. Eu não tenho uma teoria porque o mental do Atlético tá balado. Talvez não confie no Wesley. Não é o que eu ouço. Mas, assim, é muito claro que o mental do time, ele precisa dar uma revigorada. E acho que esses dias de descanso, acho que esses dias de treinamento, de atividade, e se os caras acreditarem nessa atividade, eu acho que pode dar uma... uma resetada nesse mental, pode dar uma reiniciada nesse mental pra que os jogadores, eles voltem de maneira diferente no Campeonato Brasileiro. Porque faltam 16 rodadas. 16 rodadas são 48 pontos em disputa. O Atlético, ele precisa fazer pelo menos ali, cara, o Atlético 34, 30, 32 pontos. Pra pensar numa Libertadores, que é o grande objetivo do clube pro ano que vem. Até agora é o maior vexame da temporada do Atlético, a eliminação contra o Bolívar. Que realmente foi um vexame. Mas ficar de fora da Libertadores seria um vexame ainda muito maior. Então, a gente precisa, de alguma maneira, voltar a pontuar do jeito que for possível no Campeonato Brasileiro. E pontuar, não adianta pontuar um ponto por jogo. É melhor perder um e ganhar outro do que empatar dois. Sabe? Essa invencibilidade do Atlético, óbvio que ela tem méritos, porque é um campeonato que é muito fácil você perder, o nível de competitividade é muito alto. Mas, tá insuficiente. E talvez, o que esteja insuficiente, a gente pode pegar nessa pausa. Lembrando, tem um ponto que é péssimo pro Atlético, que o Atlético não vai treinar com o grupo todo. O Atlético vai ter, pelo menos, ali, quatro, cinco desfalques, por causa das seleções consideráveis. Zapeli, Esquivel, Vidal, Canóbio, Vitor Roque, Mikael. Todos os jogadores que treinam diariamente com o grupo principal. Mas, beleza. A gente vai ter que se virar do jeito que dá. Mas, é um porém. O Christian provavelmente ainda não volta. Talvez volte contra o Internacional. Também é um retorno que a gente tá numa expectativa muito grande de ter o Christian de volta. Mas, no final das contas, acho que esse momento é de pausa. É de respiro. É de esfriar as coisas. Esfriar a cabeça. Parar de ter expulsão. Aproveitar as chances que vêm surgindo. O Atlético não é um time que não cria. O Atlético, ele é um time que cria. Agride o adversário. E eu não sei como algumas bolas não entram. Caramba, tem o Vitor Roque. Que é o Vitor Roque. Tirou o gol dos APL. Então, assim. É o tipo de coisa que não tem explicação. Mas, que vem nos afastando dos resultados. Então, assim. Esfriar a cabeça. É necessário. Tirar esses dias pra reavaliar muita coisa. É necessário. Talvez alguma mudança tática. Talvez alguma mudança de estratégia. Isso tudo importa, cara. Isso tudo importa. Pra voltar a trazer o Atlético pro caminho das vitórias. E, assim. Durante os jogos. Não é que o Atlético esteja longe das vitórias. Mas, também. Não vou dizer que tá perto. Mas, durante os jogos. É um Atlético que tá por ali. O Atlético precisa dar dois, três passinhos. Pra realmente. Encostar nas vitórias. Dois, três passinhos. Pra gente se aproximar de vez. E voltar a ganhar. E subir no campeonato brasileiro. G6, G4. Não sei. Eu tinha o objetivo. E a meta do G4. Eu achava que o G4. Realmente seria o caminho pro Atlético. Nesse campeonato. Mas, eu já tô meio que desistindo. Já tô aceitando o G6. No final das contas. O mais importante pro Atlético. É estar na próxima Libertadores. Já tive mais certeza. Que a gente estaria lá. Tô preocupado. Tô preocupado. Tomara que essa data FIFA seja útil. É tudo que eu espero. Tchau.